A Polícia Civil segue investigando a invasão, seguida de morte, então, de uma agência bancária em Franca. Vamos lá, só pra gente retomar aqui, nós divulgamos no Cidade Alerta, em primeira mão, que um dos foragidos era um ex-jogador de futebol, conforme eu disse aqui, né? Vamos lá com o Cássio, que agora estabeleceu o nosso sinal. Cássio, a polícia, então, acredita que foi esse ex-jogador que atirou no vigilante? É isso mesmo, viu, Pagliani? Segundo as investigações, o ex-jogador João Paulo, ele teria atirado no vigilante do banco, que acabou falecendo. Pagliani, atualizando as informações também sobre esse caso, conferindo, duas pessoas já foram presas, acusadas de terem participado do crime. O David Roberto Alves Marcelo, de 35 anos, se entregou à polícia. No mesmo dia do crime, o João Paulo de Barros Carvalho do Carmo, de 31 anos, que mora próximo ao banco, foi preso. O carro que ele deixou em um lava-jato foi apreendido. O Cleiton Lemes de Santana, de 38 anos, que reside na Baixada Santista, está foragido. E segundo as investigações, segundo as informações da polícia, Pagliani, ele tem passagens pela polícia e já cometeu assalto em banco. O ex-jogador de futebol, João Paulo de Castro Ferreira, de 40 anos, também está foragido. O João Paulo é aqui da cidade de Franca. Ele já jogou no Guarani de Campinas, entre outros clubes. Inclusive, Pagliani, o técnico da seleção brasileira e do Fluminense, o Fernando Diniz, foi o técnico dele na equipe do Aldax. Esse crime, Pagliani, aconteceu na agência do Banco do Brasil, que fica na Avenida Brasil, na Vila Aparecida, na zona leste de Franca. Segundo as informações da polícia, um segurança fazia vistoria no prédio, quando se deparou com pelo menos três ladrões próximos ao forro e à tubulação do ar-condicionado. O vigilante, Adriano Costa, de 49 anos, foi atingido por disparos de arma de fogo e morreu no local. O outro vigilante trocou tiros com os bandidos. Um dos disparos atingiu o colete à prova de balas. Ele não ficou ferido. Câmeras de segurança, inclusive, registraram a fuga da quadrilha por telhados de residências. A arma do vigilante, que foi levada pela quadrilha, ainda não foi localizada. O caso segue sendo investigado. Portanto, o ex-jogador João Paulo continua foragido e o Cleiton também, que é da Baixada Santista, continua foragido. E eles podem ser presos a qualquer momento. Qualquer informação nova, a gente volta para atualizar aqui dentro do Cidade Alerta ou durante a nossa programação. Viu, Pagliani? Obrigado, viu, Caciu, pela atualização aí, sempre pela competência nas informações que vocês trazem aqui para o nosso Cidade Alerta e torcer para que a polícia consiga definitivamente esclarecer tudo a respeito desse caso.